Deus está abençoado, Deus está vendo você lá atrás, eu não consigo ver Eu vejo pessoas lá no fundo, mas não consigo identificar quem é Mas saiba que mesmo você lá atrás de pé, não murmure Não reclame porque está de pé, porque Deus está aí contigo Deus está aí com você lá atrás, Deus está te enxergando Ele está entregando a sua vitória Ele está entregando a tua bênção Não reclame porque não há seu assento, você está sendo abençoado Os últimos serão os primeiros Lembra de quantas vezes você ficou no carnaval sentado no ar-condicionado? Lembra? Nenhuma Lembra? Quem já foi para o carnaval aqui? Foi ou vai, não sei, cada um diga a tua vida Mas quantas vezes você ficou debaixo de sol, de chuva É ou não é? No calor E lá pulando Dançando, cursindo entre astas E hoje você está na casa de Deus Hoje você está na presença do Senhor E você veio aqui para orar Você veio aqui para aprender a orar, aprender a lutar Você não veio para ser um religioso Eu não quero saber se você é crente, se você é católico, espírito, evangélico Não tem religião Eu só quero saber de uma coisa Você ora Quem ora aqui todos os dias dão glória a Deus Então é suficiente Deus é na tua vida Ele te ama Ele te ouve Você vai vencer Porque Deus é contigo Ele quer relacionamento Ele quer intimidade Ele quer que nós venhamos todos os dias abrir a boca e falar Pai Eu sou pecador Eu sou falho Mas eu te amo Eu erro Eu falo coisas Eu penso coisas Só que todos os dias Sabe Sabe quando eu acordo Todos os dias eu vou lhe ensinar algo Além de eu orar Tem uma música que eu Trago em mim Porque o homem O mundo Quer apontar os seus erros Quer te julgar Quer te condenar Quer te colocar para baixo E o que é que você tem que fazer? Se trancar em um quarto escuro? Entrar em depressão? Ficar triste? Desanimar? Não Você tem que reconhecer Todos os dias Eu preciso melhorar Eu preciso mudar Aí tem uma música que canta assim Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Sou humano eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Eu sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sabe o que é isso? Humildade Você reconhecer Você reconhecer Que você precisa melhorar Nós não somos santos Nós não somos 100% A minha oração não é a mais bela Eu não sou melhor que ninguém Mas eu entendo Eu não vou culpar A Culpar B Culpar C Eu vou procurar ver Aonde eu estou errando Aonde eu tenho que melhorar Aonde eu tenho que me consertar Se não deu certo É porque eu estou orando pouco Eu vou orar mais Se eu não estou conseguindo Não tem algo de errado Olha só o que Ezequias fez Quando recebeu a carta Do mensageiro Ele fez o que? Ele foi brigar com o mensageiro? O mensageiro não tinha nada a ver Já diz tudo Ele era o mensageiro Só veio trazer a mensagem Ele pegou a carta E levou pra quem? Para apresentar a Deus Diga Para apresentar a Deus Diga comigo A partir de hoje Tudo que vier contra a minha vida Eu vou apresentar a Deus Eu vou apresentar a Deus Obrigado.